Pra valer pra você que tá checando agora, tá aí ouvindo, CD gravado novinho, agora são 7 horas e 41, eu sou o Renan Viana e quem tá aqui marcando presença mais eu, olha, é o proprietário da música rapaz, Romualdo Vieira aqui a gente no Batente, agradecer ele pelo carinho, marcou ontem comigo e hoje já tá aqui, olha, pegado na qualidade, viu? Romualdo Vieira que tem, olha, anos e anos de carreira, tá aí mostrando o seu mais novo trabalho e pra você que tá aí ligadinho na programação, vamos falar aqui um pouquinho com o Romualdo, Romualdo, bom dia Bom dia, Renan, bom dia a todos os ouvintes da FM, né? Terra Nova FM Terra Nova FM, Nova Liga É verdade Pois é, Romualdo, hoje nós estamos aí mostrando aí um pouquinho o seu trabalho, essa moda é pra valer o nome da moda, né? Exatamente, eu escolhi essa música aí, uma música linda, maravilhosa, um estilo dançante, mais ou menos assim e trabalhando o CD Hoje trabalhando em todas as rádios do Tocantins e também conversando aqui com o Romualdo, gente divulgando aí o seu trabalho em Brasília, já foi lá no Adelson Moura, que com certeza é radialista aí das antigas Eu lembro do Adelson Moura, rapaz, desde menininho, trabalhando Aí hoje, rapaz, até um... Hoje você é cantor e radialista também? É verdade, eu tô na mesma área do Adelson Moura, né, Romualdo? Exatamente Romualdo, hoje tem quantos anos de carreira hoje, Romual? Renan, hoje eu me encontro com 21 anos de carreira São dois CDs gravados profissionalmente E várias músicas gravadas pelo YouTube, pela internet, que você sabe que hoje é assim, né? É verdade, hoje é igual a gente tava comentando, hoje quase ninguém ouve mais CD Mas no carro ainda ouve, né, Romualdo? E o CD é a identidade do artista, por onde ele tem que levar O CD pra mostrar que ele é o cantor É verdade, tem vezes que a gente chega pra divulgar no boteco, rapaz, aí o cara fala Cadê o CD? Cadê o CD? Ele quer um CD pelo menos pra ver a foto do caboclo, né? Exatamente, é isso aí mesmo E esse mais novo trabalho aqui do Romualdo, hoje tem 14 moda e 14 música E Romualdo, essas composições, eu tô vendo aqui as composições Aí do Romualdo Vieira também tem aqui algumas, né? Temos sim, com certeza, com certeza Aí tem Amigo do Boteco, tem Garçom Amigo, tem várias músicas minhas aí, Sonho de Menino, entendeu? Tá bacana, então, olha tem a composição aí do Rogério Fonte aqui É, do Reginaldo Fonte, grande cantor, grande amigo da gente, grande compositor Inclusive essa música aí que tá tocando, é pra valer, é do meu grande amigo do Reginaldo É do Reginaldo, né? Exatamente É fera, eu tô com uma música aqui dele, do Bruno Marroni gravou, rapaz Linda demais, maravilhosa Linda, linda, a música é boa, viu? Então tá aí, o Romualdo tá mostrando aqui o seu mais novo trabalho O Romualdo hoje, pra uns botecos aí de Nova Olinda, pra uns clubes que quiser contratar o Romualdo hoje pra fazer o show Olha, olha que vizinho de vocês, você sabe, mora em Araguaína há 25 anos Pertinho de nós, né? Pertinho de nós, de vocês aqui, que são de Nova Olinda, inclusive tem meu filho que mora aqui agora, né? É rapaz, tá aqui marcando presença O Luiz do Biol tá aqui marcando presença, né? Arrumou uma dona, né? Pois é Arrumou uma dona e tá aqui morando mais grande Então pra contratar o Romualdo Vieira, inclusive aqui em Nova Olinda pode falar com o Renan Pode ligar, pode ligar no meu número Tem meu contato que é 63-992-57-8386 Esse é o WhatsApp, pode falar comigo Mas aqui em Nova Olinda, eu comento falar com o Renan Renan já sendo empresário do Romualdo Vieira A gente vai fazer uma parceria bacana Com certeza, exatamente Em breve fazendo um show aí com o Romualdo Vieira e também o Renan Viana na qualidade, viu? Exatamente Se você quiser contratar um show hoje, o show do Romualdo Vieira toca de tudo Como que é o repertório, Romualdo? O meu show hoje é atlético Nós fazemos de um pouco em tudo Porque o CD tá aqui gravado, é música romântica, é música dançante É uma rocha hoje, no momento de hoje Então o show é esse aí É um show alegre Um show pra cima, né? Exatamente E eu tô vendo tocando aqui as modas, rapaz Eu conheço uma menina que gosta demais do Romualdo